Música Mostra o desentendimento entre deputado bancada Senar Tejo Freitlin e apartamento nacional durante sessão plenária. Desentendimento no mostro bem-heira-se de bancada Freitlin e no seto Guterres Lopes Fote ponto de ordem onde levanta problemas de saúde, nebeda-dão, ne sai preocupação povo. Mãe beba em Hiraniceito colia-rela, presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Lai, ataca microfone, oração, tempo, minuto e deba ponto de ordem rotona. Nune deputado refera-lá sim onde baco-meza e a sala plenária laran, onde moço queira-se reação macaz entre deputado Sira, e o deputado José Virgílio Russi Sanerte, no Florentino Simenas Sinaray, neberratudo Liman Bamalo. Mãe beba situação nem consegue calma fila-fali, bem-heira-presidente do Parlamento, Russi Gmeza, e em minuto o balo nilaran, não continua-tama-fali-ha-foi em deputado Sira Hakmatek, onde continua-se a sessão plenária para o ordem do dia. Eu represento a bancada Fritlin, a necessidade foi a técnica, nem a decisão, nem a maneira de liderar o plenário, lá tudo era o regimento, nem o uso de nem a autoridade, nem a rodeia autoritária. O presidente do Parlamento, nem a beleza, e a discriminação. Eu sei que quando a gente ataca-tia o ponto de ordem, sei lá o ponto de ordem, Raúlmos se inscreve, lá foi o tempo para colher o ponto de ordem. Mas depois, não foi a bancada para Fritlin, para a declaração política, eu sei que colher o outro dia, deputado Sérner teve, foi de Lima, não foi o ponto de ordem, não foi. É uma discriminação flagrantemente. Vice-ministro do Assunto Parlamentar, Adérito Hugo da Costa, até tem, desentendimento, nem que acontece o Parlamento, lá o chubatfão, também antes nem que aconteça o ano, bem que deputado Sérner, lá sim o malo. Na situação normal, deputado Sérner, nem mecanismo de liberação, atividade normal parlamentar, nem que aconteça antes, nem que não, nem que a novidade foi, o Parlamento e o Democrático teve, estabeleção extra-democrático, e lá também, o Parlamento será, comunga, implementa princípio democrático, não é o Parlamento, 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 Mas, a vida política e o Parlamento, é o centro de decisão política, estratégica estadunidense, é o Parlamento Nacional. também, não é o Parlamento Nacional, mas, também, não é o Parlamento Nacional, que estão, em direitos da oposição, direitos da deputada Sérner, não é o Parlamento Nacional, e, em direitos da disciplina, regras regimentais, para que, for funcionamento normal, o Parlamento Nacional. do Regimento do Parlamento Nacional, artigo 1º, nº, recém rua, ponto de ordem, cata, primeiro, russo, ato invoca, regimento, carregimento, horário, serviço, interrompe, sequência, serviço, nela, relá, ou sessão, votação, deputado, neve, invoca, regimento, tem que, justifica, russo, não, indica, regra, neve, viola. Adriano Verdeal, Zayme dos Santos, GMN.